Música 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 Tem gente de muito lugar vindo pra cá pra conhecer São Gonçalo e conhecer a cultura de São Gonçalo, a cultura do rap de São Gonçalo, como a galera faz aqui, como é a correria e como que tá sendo todo o trabalho pra conseguir fazer isso daqui ser realizado. Música Chegando aqui na Praça dos Ex-Combatentes em São Gonçalo pra acompanhar uma batalha de rap. É a Batalha do Tanque. Esse evento reúne os MCs não só aqui da cidade, mas também de outros estados. Já faz parte da cena cultural há 10 anos. E eu tô indo ali encontrar o Felipe Gaspari, que é o cara que organiza toda essa galera que vem aqui pra duelar. A Batalha do Tanque é um movimento cultural. A gente começou em 2011 com a perspectiva de trazer cultura a uma praça a céu aberta e, através do hip hop, poder mudar a vida, dando pesquisas que a gente tem um movimento cultural, a gente começou em 2011 com a perspectiva de trazer cultura a uma praça a céu aberta e, através do hip hop, poder mudar a vida dando pesquisa. perspectiva de vida através da cultura. Antes, não tinha movimento cultural aqui. Isso é Manaus. Então as pessoas tinham que sair daqui pra ir pro Rio, pra lá. Então a Batalha do Tanque surgiu nessa necessidade. Música Música A Batalha do Tanque mudou minha vida de várias formas, entendeu? Eu tava numa época que eu tava meio que sem opção de vida, eu tinha acabado de perder minha mãe pras drogas, então a Batalha do Tanque foi uma parada que salvou muito minha vida, entendeu? São 45 segundos pra cada MC, dois rounds, e eles se atacam. Aqui vale tudo, cara. Você pode falar o que for, desde que a rima seja boa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto